A envolgação da SolarCrap hoje aqui a gente chega de efeitas é muito grande, a motivação também. Os desafios nós sabemos que são muitos, mas o povo aqui é um povo acolhedor, um povo bacana e nós viemos trazer para o povo de Teixeira a palavra chamada sustentabilidade e economia. Você pode ter certeza que a SolarTech vem para ficar e vai fazer um grande trabalho e um grande projeto aqui em Teixeira de frente. Além da SolarTech e Energia Solar, temos também a SolarTech Construtora, estamos chegando com projetos inovadores para apresentar para esse pessoal tão acolhedor aqui de Teixeira. Uma mão de obra qualificada e de qualidade e entregar também no prazo, que é o que a SolarTech mais presta hoje, é atender bem o cliente, entregar no prazo e com qualidade. Então eu quero agradecer a toda Teixeira de frente, região, as pessoas que compareceram, os que não foram comparecerem, mas estão acompanhando a gente aí. Estamos com a nossa equipe pronta, bem instruída, todos com um conhecimento de nível altíssimo para atender a toda a comunidade. E estamos de disposição, pode solicitar seu orçamento. Desde já agradecemos a todos. Obrigado.